Madrugada aí comendo hambúrguer, e vamos lá galera, vamos experimentar aqui o X Tudo Extra. Eu tô aqui, não é com água na boca não, eu tô com fome mesmo. E vamos lá, vamos experimentar, sem mais delonga galera, esse X Tudo Extra. O valor, não vou nem falar né, o valor tá ignorante. Muito barato galera. R$11,90, só não come aquele que é pão duro. Olha isso galera. Meu Deus. Extremamente ignorante, absurdo. Vocês tão judiando comigo né, com o canal Popo de Comida. Gastronomia de rua é coisa sensacional galera, muito bom. Tchau. Tchau.